oi amiga linda tudo bem amor vamos de mais uma abertura de caixa amiga graças a deus né super normalizou lá o site do navão obrigada senhor tava morrendo de medo de algum pano de novo no site a gente fica mais 15 anos na mesma campanha né mas graças a deus viramos aí mais uma campanha e eu trouxe hoje mais uma caixinha da volta que bom que bom que você chegou amiga se você gosta do navão já começa deixando o like do amor né amiga like do amor maravilhoso inscreve no canal se você é revendedora se você é consumidora se você é fã se você é avonzeira como eu inscreve no canal amiga fica aqui temos uma playlist só de vídeos do navão tá só pra você ficar sabendo playlist só com o navão então se inscreve aqui e vamos abrir essa caixa amiga a minha tesoura já está aqui maravilhosa preparadíssima abri aqui fiquei muito feliz eu não lembro exatamente que eu comprei mas tem coisas minhas tem coisas de amigas também dessa vez tava louca para comprar eu não né a bia a bia cria tanto escova dela elétrica gente e indisponível né para variar indisponível enfim olha que coisa linda vamos começar então o vídeo agora para valer né bom vem o nosso super proteção eu adoro estourar isso esse aqui é o lançamento que eu pedi para estar mostrando para vocês eu vou estar falando ou aqui ou lá no instagram mesmo ó esse aqui eu comprei o creme para as mãos daquela nova linha de óleo de abacate antioxidante creme para as mãos rápida absorção tá que é um lançamento aí né na campanha 13 se eu não me engano foi lançamento na campanha 14 não me lembro e aqui então o creme de mão para testar se eu gostar do cheirinho se gostar da textura se eu gostar do cheiro mais né eu compro o creme de corpo tá então eu peguei só o de mão um lançamento aí da dona avó mas aqui da minha amiga cadê os outros a minha amiga ela pegou dois kits para os pés olha só pegou dois ela pegou o de creme adorante hidratante noturno e pegou também o creme desodorante hidratação profunda que é para pés extra secados eu amo essa linha da Avon você sabe que é uma das linhas que eu mais amo e mais uso da marca sempre esteve presente na minha vida gente sempre comprei essa linha aqui eu adoro a minha amiga comprou dois porque tem tava na promoção né e ela também comprou um serão se eu não me engano o que é isso que eu nem sei mais massageador facial esse é meu cara vou abrir eu sempre quis comprar isso daqui mas eu ficava assim a gente será nossa ele é grande já ficar menor falava será que funciona alguma coisa será que resolve olha bem aqui com recadinho ó tava na promoção esse mês eu comprei ai que coisa chique cara olha que coisa linda ele liga aqui tem que colocar pilha bateria deixa eu ver peraí ah não tem que tirar aqui ó aí eu vou fazer uma rotina só com a Avon usando ele ó vou tirar tá ouvindo caraca ele é muito potente ó vermelho vermelho o meio desliga e aqui tá verde mas eu não sei porque dos vermelhos bom eu vou fazer um vídeo eu vou fazer um vídeo de rotina e aí eu falo pra vocês como é que usa não já tá aqui até amanhã né mas eu já amei eu não me arrependi achava que ia me arrepender de ter comprado ai que delícia já já se inscreve então teremos rotina testando esse produto aqui que é isso ai da minha amiga da michelle ela comprou aquele aquele kit de do mickey ó que vem três cadê o outro aqui vem três panos de prato olha lindo eu pegou os três da coleção vermelho amarelo e o preto e branco eu tenho o preto e branco eu confesso que esses panos de prato eu não curto muito para enxugar louça eu curto mais para deixar de enfeite no balcão em cima do fogão eu uso para isso tá pra enxugar louça eu não gosto muito não mas a michelle aqui comprou me enxergo suas coisas amiga ela vinha aqui sexta eu já vou pra ela esse aqui também é dela ó ela comprou aquela escovinha de limpar canudo também da turma do mickey né se não me engano acho que é da turma do mickey também ó legal né e óbvio o canudo né então esse daqui é pra limpar aqui ó ela comprou o canudo e comprou a escovinha canudo de metal e tem até as coisinhas do mickey aqui ó ai que lindo eu amei gracinha ai minha escova chegou amiga comprei uma escova de gente a cabelo toda vez eu queria essa escova ela entrava disponível olha que bonito tem uns glitters olha ai que delícia isso tá bagulhando todo meu cabelo que delícia de escova cara ai graças a deus que ela chegou gente nossa olha que legal bem ela é grande né eu achava que ela era menor olha amei a minha escova vou colocar no meu quarto esse daqui da minha amiga também da minha amiga linda maravilhosa tá ali tá um beijo tá eles ela pediu aqueles gloss da color trend ó ela pediu três gloss ela pediu o pêssego em calda e ainda veio dois pêssego em calda e geléia de morango deixa eu ver se tem mais uma aqui ou veio a mais ou veio de brinde não sei ó ela pediu então eu vou tirar um tá porque um não é dela pêssego em calda geléia de morango e o xarope de groselha esses três aqui ela pediu aqui a amiga maravilhosa tá agora esse daqui eu não sei gente eu coloquei a mais ou se veio de brinde essa mesma amiga também comprou esmalte cadê o resto do esmalte não veio gente tá botando esmalte só veio um só veio o como é que é o nome só veio o savana a gente ó vou desabafar com vocês aqui uma coisa tá quando vai falar a gente se fala mesmo eu passei um nervoso com a no site da vó essa semana eles também eu confuso a gente não tá sarado 100% depois do ataque não gente porque a moça lá não sei sei lá eu até esqueci ela me chamou falou suli tá faltando produtos pra fechar sua sua compra você vai completar eu falei como assim eu já enviei os produtos já foi e aí eu fui lá no site e tinha lá duas campanhas 13 não entendi foi nada gente aconteceu com mais alguém duas campanhas 13 aí comigo confundiu todo confundiu ela também sabe então o site tá maluco ainda eu vou ver mas eu lembro que eu coloquei os dois sim os dois esmalte na cestinha porque já tinha que não veio outro da minha amiga porque o site tá maluco esse daqui é o meu corretivo corretivo falei que eu vou fazer um vídeo vou até abrir não abrir aqui não vou abrir lá no vídeo para fazer um vídeo testando produtos da vó né que tem produtos para testar aqui então você se inscreve tá que eu vou fazer essa semana vídeo testando produtos inclusive testando quem os pincéis amiga só não sei se vieram todos né vamos ver aqui tem um dois três quatro cinco pincéis pois é amiga estava olhando aqui realmente vieram tá faltando pincéis que ódio veio o pincel para base o pincel para base kabuki é um pequenininho ó ele é pequeno que vem aqui no instagram que seria esse último aqui ó tá vendo veio também pincel duas sobrancelhas pincel para esfumar e o pincel para base também aquele cabocinho mais chata dinho mas no total são sete pincéis se não me engano eu não tô conseguindo achar no site mas pra mim aqui ainda faltou o pincel pincel de blush tá o pincel de pó também não tem já um pincel mais gordinho né pelo que eu tô vendo aqui também não veio que pena ó dois três quatro cinco faltou aqui então dois pincéis vou tentar comprar um avulso porque os pincéis que a gente mais usa né que é o de blush e o de pó então vou ter que comprar para coleção vou fazer um vídeo também testando eles junto com a make agora que nós temos o acendedor também da turma do mickey ó esse daqui da bia aqui beijo não veio a sua escova amiga mas o seu acendedor tá a gente vai ter que se encontrar mesmo e aí você já te lembra tá bom amiga é muito bonitinho viu ela pegou o preto ó escrito love e o mickey e a minha que tem essa capinha aqui também bonitinha ó case para canudo disney que é da minha amiga que comprou canudo e comprou escovinha olha só me que lindo michelle esse batom aqui da minha amiga também da talita eu comprei eu tenho dois dele é aquele vinho cremoso sabe aquele batom lápis da color trend maravilhoso e aí ela comprou também para ela porque ela foi que eu gostei que eu achava maravilhoso ela foi comprou ó batom aí vinho cremoso color trend e por último de compras a gente veio um monte de revista e eu nem pedi tanta revista assim tô falando que o sérgio tá maluco por último veio aqui um brinco mini argola de coração eu acho que eu pedi dois brincos pediu um outro também não veio ó vem essa caixinha bonitinha nossa é bem mini mesmo né avó porque eu achava que era maior gente muito mini é quase um brinco de bebê para bebês ó vou até colocar um pouco agora para vocês ver aqui é muito mini olha tão vendo é bem mini mesmo bem pequenininho mas é bonito vou colocar aqui para a gente poder ver na orelha como é que fica meio amassado ó ai gente eu falo bem mas eu falo mal também tá eu falo é verdade se eu ver que está me chateando eu vou falar olha que bonitinho é bem amassado provavelmente pode tirar a tarraxa coloca no outro ó como é que fica fica fofo é bonitinho assim olha aqui como é que fica gostei vou ficar com ele e acabou amiga havia um monte de revista aqui que eu nem pedisse tanto de revista né avó mas tudo bem tem a próxima campanha que é a 15 ó essa daqui essa daqui da moda casa que tem um lançamento de uma chapinha aqui tô vendo e esse foi o vídeo gostaram amiga ai eu gostei mais ou menos não gostei muito não que veio faltando coisa que chateada essa vez falo mesmo principalmente com produtos das minhas amigas que vieram faltando mas fazer o que acontece né gente até o site normalizar 100% vai uns dias aí né e meus pincéis também que vieram faltando tá dando na vó então terminando esse vídeo aqui chateado com você like do amor se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo tá minha linda vamos lá pro instagram também que eu sempre posto por lá é eu sempre deixo no feed né fotos dos produtinhos e é isso um beijo no coração lindo maravilhoso que eu adoro e a gente se encontra amanhã já lemos juntas de novo tá bom beijo e até lá e aí e aí e aí e aí